Uma bailarina de apenas 12 anos de idade foi selecionada para estudar em uma das maiores academias de balé dos Estados Unidos, Vitória Mello. Os movimentos são precisos e cheios de força. Júlia começou no balé com três aninhos. Já nos primeiros passos, os pais perceberam que a menina levava jeito. Ela sempre decorou muito rápido as músicas, lida das músicas, sempre cantando. E junto com isso ela dançava muito e a gente foi percebendo que ela gostava. A dedicação da bailarina de apenas 12 anos impressiona. São quatro horas de aula por semana, mas quem disse que ela para por aí? O tempo inteiro dançando, escova dentes dançando, toma café dançando. Ela vive dançando, literalmente. A dança para mim é tudo, tudo, tudo. Tudo que não é coisa que dá para explicar, sabe? A dança é minha vida. Júlia conseguiu nas pontas dos pés uma posição que a colocou à frente de outros bailarinos. Foi uma das 40 pessoas selecionadas no Brasil para fazer um curso de verão em uma renomada academia de balé de Nova York. Uma aluna que ela é selecionada para este curso, ela tem portas abertas tanto no Brasil e terá portas abertas também fora do país. Bailarinos do DF vem mostrando que podem ir além do quadradinho. Ano passado, nós contamos a história do Wender. Com 11 anos, o morador de Santa Maria se tornou o primeiro brasiliense a fazer parte do Bolshoi em Joinville, a escola de balé mais famosa do mundo. Esse é só o começo da jornada da Júlia, do Wender e de tantos outros bailarinos que, mesmo tão jovens, já sabem o que querem. Boa sorte para todos eles, né? Boa sorte para todos eles, né?